Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fundamental para democratizar a criptoeconomia no mundo Hoje vivendo a experiência muito inovadora não só no Brasil, mas também em diversos países O anúncio de El Salvador é uma revolução na moeda hoje digital no mundo Então tenho certeza que começa não só de El Salvador, mas também como anúncio Que os americanos também vão regulamentar a criptomoeda Vamos lá, bastante coisa para a gente conversar hoje aqui Inclusive eu quero começar com uma nota aqui pessoal Para as pessoas que estão chegando agora, estão querendo entender o que é Bitcoin Que eu sempre falo já há muito tempo no canal Todas as pessoas do mundo vão comprar Bitcoin Porém cada um vai pagar o preço que merece Quem estudou, leu, entendeu lá atrás, comprou lá atrás Quem estudou, leu, entendeu, compra hoje Quem vai deixar para estudar, ler e entender para comprar amanhã vai pagar o preço do amanhã Com isso em mente, essa última semana, deputado, eu estava presente lá em Miami No maior evento de Bitcoin que teve no mundo A Bitcoin, a Bitconf, né, 2021 Mais de 8 mil pessoas E quando estávamos sentados lá ouvindo uma apresentação do Jack Mallers Entusiasta e tudo mais Ele chamou um clipe que ninguém estava esperando De repente o presidente do El Salvador Que ninguém sabe, ou ninguém sabia onde ficava o El Salvador Até ele aparecer na conferência Pelo menos o pessoal de Bitcoin Até agora ninguém consegue pronunciar o nome direito do presidente de El Salvador E ele anunciou que vai apresentar uma proposta Isso há uma semana atrás Vai apresentar uma proposta para ter o Bitcoin como moeda de curso De curso legal no país A emoção de quem estava ali sentado, o deputado Foi a mesma coisa do Pelé marcar um gol de bicicleta no segundo tempo Na final da Copa do Mundo no Maracanã Todo mundo explodiu da cadeira Numa emoção muito grande de um presidente fazer um discurso, né Elevando esse discurso para nível presidencial Enquanto isso, em menos de uma semana A proposta é apresentada, três páginas, 14 artigos e aprovada No Brasil nós estamos desde 2015, audiência pública Já temos uma regulamentação, digamos assim Em relação à tributação da Receita Federal Código específico no Imposto de Renda Regulação da CVM IN1888 Diversas orientações do Banco Central do Brasil E não conseguimos ainda fazer com que o governo no Brasil Compre Bitcoin como reserva de valor O que nós temos que fazer Porque agora aí o presidente Neonaibe Bukele Iniciou esse movimento Onde vários políticos, deputados e senadores de toda a América Latina Colocaram aí os olhos de raio laser Já suportando essa ideia O que nós precisamos fazer no Brasil hoje Para mover tão rápido quanto eles moveram Em três dias com um documento de três páginas e 14 artigos Primeiro, acho que foi um passo importante A aceitação pelo mercado da regulamentação em El Salvador Hoje a gente tem um projeto muito maduro Um debate muito consolidado na Câmara dos Deputados no Brasil Eu aprofundei muito no pessoal com cada deputado Explicando o que é tecnologia O que é o blockchain O que é o bitcoin O que são as outras moedas Explicando o que é um ativo digital Explicando a sua funcionalidade Explicando como deve ser controlado Não tem controle específico Porque você pode ir de ponta a ponta Explicando que para dar certo não pode ter taxação Mas sim uma regulamentação libertária Onde que esse mercado se ajusta E criando um grande atrativo Para investidores ver no Brasil A segurança jurídica Para o Brasil poder capitanear Grandes investimentos aqui no nosso país Esse projeto está bem maduro Bem discutido e bem debatido Eu tive a oportunidade de conversar Também com o presidente da Câmara Dois deputados O deputado Arthur Lira Que começa a ter uma visão Para esse projeto E eu tenho aqui a clareza Que a gente tem a total chance De ter sucesso hoje na aprovação Tanto na comissão especial Quanto no plenário da Câmara dos Deputados Esse é um avanço Já esperado Não porque El Salvador saiu na frente Mas o mundo vai fazer essa convergência O mundo vai regulamentar O mundo vai reconhecer esse ativo digital O Bitcoin veio e veio para ficar É uma moeda muito popular hoje mundialmente Está sendo transacionada em todos os países No Brasil um grande volume hoje Sendo transacionado Pessoas já lidando dia a dia com essa moeda Investindo no dia a dia E não dá para você hoje Não fazer o reconhecimento desse ativo Receita Federal já tributa No ganho Já existe reconhecimento pela CVM Já existe reconhecimento Desse ativo Pelo governo Sem estar regulamentado E hoje a gente quer aprofundar o debate E regulamentar Mas ser bem específico No Brasil a gente tem que separar isso Para ficar claro Para quem está nos assistindo Regulamentar não é taxar Regulamentar é fazer reconhecimento do ativo Para que você possa frequentar um shopping No Brasil E ir lá e sacar o seu Bitcoin Numa máquina de ATM Para que você possa entrar no McDonald's E pagar o seu hambúrguer em Bitcoin Para que você possa entrar em uma concessionária Comprar o seu carro e pagar em Bitcoin Para que você possa comprar a sua casa O dinheiro físico hoje Já não é visto mais Cada dia que passa Ele tem menos Ele circula com menor volume Se você fosse sacar tudo que está depositado hoje Não teria dinheiro suficiente físico Para que as pessoas pudessem pegar Essa moeda Então a gente tem a clareza Que esse debate é um debate Num futuro muito próximo Muito próximo Que precisa avançar Não só no Brasil Mas no mundo Criando esse grande ativo O reconhecimento De uma moeda poderosa Uma moeda mundial Uma moeda que é Hoje Transacionada em grande volume No Brasil E que precisa ter esse reconhecimento Aqui pelo Congresso Nacional E pelo Executivo Nacional Deputado A gente já não fala mais em milhões Ou em bilhões Nós estamos falando em trilhões Hoje o dinheiro está literalmente grátis Nos Estados Unidos Para quem é cidadão Para quem mora Para quem é um cidadão Que paga imposto Recebeu sem pedir cheques do governo De dinheiro Tirando totalmente a concepção De você ter que trabalhar Para ganhar um ativo O dinheiro hoje é de graça Na minha opinião Na minha mente Aqui hoje Tentando entender tudo isso Nós estamos na terceira guerra mundial Porém é uma terceira É uma guerra financeira Isso está acontecendo Não é possível Nós termos dinheiros De trilhões grátis Isso tudo está sendo Um movimento global De mudança Inclusive agora Do próprio pensamento Onde o G7 Já anunciou Que vai ter um imposto global Para empresas Como o senhor vê Hoje Essa globalização Financeira Acontecendo De uma forma muito rápida E o Brasil Não consegue dar os passos Tão rápidos Quanto um país Que ninguém Até a semana passada Sabia onde estava no mapa Quem no Brasil Vai ser essa pessoa Para liderar esse movimento Para nós termos Uma aceleração Desse processo de adoção Eu acredito Que esse movimento Está muito consolidado Como estou repetindo O que eu falei aqui No começo da nossa entrevista A gente consolidou bem o texto A gente vai começar A ter uma prioridade De agenda Dos órgãos efetivos Para fazer a discussão final E afinar Esse texto Sem muita burocracia Que não exige Essa burocracia Para que a gente Possa aprovar Essa matéria Aqui no Congresso Eu acredito Na aprovação Na comissão especial Nos próximos três meses E acredito Que no ano de 2021 A gente saia Com essa matéria Aprovada Pela Câmara dos Deputados Isso saindo aprovado Quais são os primeiros passos Vamos supor Que já tenho isso aprovado Quais são os primeiros passos Agora a nível De governo Federal E estadual Para que isso seja Divulgado Ou implementado Como que seria Esse processo Acho que três meses Para a comissão especial Aprovar no ano de 2021 No Congresso Aprovando na Câmara Vai ter um acordo A matéria vai estar bem Difundida já Para aprovar no Senado E ser implementado Pelo governo Para começar a colocar Em prática Que já está Na realidade Já está em prática No Brasil Só não existe O reconhecimento do ativo Todo mundo já compra Todo mundo já vende Todo mundo transaciona Bitcoin Outras moedas digitais Fala aqui mais em Bitcoin Por ser a mais popular Mas tem mais de mil moedas Sendo transacionadas Todos os dias E já faz parte Da vida de milhões De brasileiros E deputado Como o senhor Vê hoje Então no Brasil Essas exchanges Vindo com grandes volumes Grandes tecnologias E às vezes Algumas vezes Não respeitando Diretamente Devido a essa linha Cinza De regulamentação Aonde Principalmente na oferta De derivativos E outros tipos De investimento Que não é possível Uma empresa Ou uma exchange De criptomaginas No Brasil Ter isso esclarecido E a exchange No Brasil Não pode Oferecer Certos tipos De produtos E outras Exchanges Que estão aí Que vêm de outros países Ou até mesmo Montadas em Paraísos fiscais Oferecem Esse tipo De produto Como que o senhor Entende Que isso pode Estar se modificando A partir do momento Que nós temos Um esclarecimento Mais real da lei O grande avanço Da regulamentação É você trabalhar Com as corretoras Esse é o grande avanço Ali está Você vai separar O joio Do trigo Ali está A venda De facilidade Ali está A ilusão Que é passada Para a população Que não tem Um conhecimento Ali é o grande Problema Que a gente Barrou da regulamentação Quando você tem controle Do que está acontecendo Pelo governo Você tem ali A tranquilidade De fiscalizar E aí você Saber que não vai ter Mais consumidor Lesado Pela corretora Que se aproveita Da falta de conhecimento E desa milhões De pessoas Acho que esse É o avanço Do projeto É esse controle Eu defendo Que seja pela CVM Hoje Aqui no nosso país Que vai ser O grande avanço Para que a gente Possa avançar Nessa regulamentação E transformar Nesse mercado Num ambiente Totalmente seguro Onde cada um Vai poder ter Sua carteira digital Transacional Guardar as suas chaves Com seus bitcoins E poder fazer Os investimentos Necessários Que ele quiser E como que o senhor Enxerga também Todo o processo De tokenização De empresas Negócios E serviços Por essa falta De regulamentação Isso já está acontecendo Principalmente no mercado Imobiliário Digamos assim Mas esse processo De tokenização Está acontecendo Muito rápido Como o senhor Enxerga isso E quais as soluções Que você pode entender Num futuro O token É parte do dia a dia Da moeda Não tem jeito Esse token É parte da realidade A gente não tem como Separar isso Do avanço tecnológico O crescimento É assustador Porque cada dia Passa mais gente Transacionando E já está previsto Nosso projeto de lei Então é um avanço Cada um vai ter Seu toque Cada um vai transacionar Faz parte Da regulamentação De forma libertária Que esse mercado Ainda vai se ajustar muito É muita evolução Que vai sofrer Mas ele vai ter Um arcabouço legal Que garante Esse mercado A crescer no Brasil E como que o senhor Entende a parte De tributações Relacionado também A essas exchanges Decentralizadas Aonde A complexibilidade Da estrutura E de várias camadas Que você pode Usar um ativo Digital Criptografado Que o seu colateral É usado Várias vezes Repetidas Dentro dessas exchanges Decentralizadas Como que existe Esse processo De tokens De tributação Para esses tipos De tokens Esse é o grande Avanço Do projeto de lei Hoje a gente já tem Todas essas corretoras Funcionando Já estão operando No mercado brasileiro O mercado brasileiro Ainda não conseguiu Enxergar isso De forma efetiva Você vê que A receita Está preocupada E no lucro Dali que ele tem Com a moeda Tributar O CPF O mercado É muito maior Do que você Tributar o CPF É muito maior Do que o CPF Nós com o avanço Do projeto A gente vai regulamentar E vai reconhecer Essas corretoras Que transacionam E aí A tributação A gente não quer Tributar o ativo De forma específica A gente vai ter Um nível De controle Das transações Efetuadas Por cada corretora Como funciona hoje Uma corretora Onde você vai comprar lá Onde você compra Onde você compra Ouro Onde você compra Dólar Onde você compra Euro Que já tem A sua fiscalização Em cima de cada Serviço desse oferecido Qualquer moeda Que não faz parte Do real Aqui tem suas Regulamentações Os seus Preceitos legais Porque essa estrutura Ela pode ser ampliada E maximizada Turbinada De uma forma Tão rápido Isso pode ocasionar A possibilidade Do desfinanciamento Do governo Aonde bancos E o sistema Do governo Não consegue Correr atrás Ou simplesmente Chegar Até o Entender o começo E o meio Fim Dessa parte Dessa complexibilidade E tirando Todo esse dinheiro De circulação Digamos assim Do sistema tradicional De governo E de banco E tendo tudo De uma forma Decentralizada O senhor Entende que pode ser Uma possibilidade De um início De desfinanciar O governo Em si Isso naturalmente Vai acontecer O crescimento Da moeda Indica Que você vai ter Cada dia O crescente Das transações Efetuadas Cada dia A moeda O ativo Vai ser digital Você não pega Hoje uma pessoa E fala assim Me paga aqui O cara vai tirar A nota Da sua carteira E vai te dar Ele vai pegar Um cartão Ou então Por aproximação Com o telefone Celular E vai fazer O pagamento Então esse crescimento Ele é real E com a velocidade Em tempo record Eu não tenho dúvida Que isso vai acontecer No futuro Com a evolução Do blockchain Nas plataformas Efetuadas De controle De você ter que usar Até no próprio sistema Que foi o grande avanço Do computador Você usava Dez, quinze pessoas Trabalhando Depois você bota uma E resolve todos os problemas De cruzamento de dados Vai numa plataforma Vai numa outra Você vai diminuindo A mão de obra Sistêmica De cada ação E efetuada Então é o futuro A evolução É tecnologia E o mundo Caminha para isso E o PIX Já sendo o primeiro passo Para o real digital O quanto o PIX Já está avançado Comparando com outros Países que nem tem Um sistema de pagamento Como boleto Muito menos hoje Muito menos hoje Como o PIX PIX é uma realidade A gente viu que o brasileiro Se adaptou muito rápido Com isso Um arranjo de pagamento No Brasil Ele se adapta rápido E o brasileiro Ele desenvolve muito rápido Com a tecnologia A gente é um país Que usa bem o Facebook A gente é um país Que usa bem o Instagram A gente é um país Com número de acessos Usar o WhatsApp Telegram E outros Appes Muito grandes E eu não tenho dúvida Que a gente vai ter um crescimento A hora que der a tranquilidade De uma regulamentação Absurda Com a criptomeda Inclusive Com essa mais popular Chamada Bitcoin Que já está conhecida Nas pequenas cidades Do Brasil Uma coisa muito interessante Não posso deixar de tocar isso Um dia eu paro O meu carro Para abastecer E o rapaz O frentista Que estava abastecendo Eu falo assim O senhor quer o deputado Do Bitcoin? Eu falei O frentista Na nossa cidade Da Baixada Falei Mas por que esse negócio? Não Eu recebi a minha rescisão Deputado Eu recebi 17 mil reais E comprei tudo em Bitcoin Está me dando Um rendimento mensal Mas não Minha família é toda Está investindo em Bitcoin Então Isso criou Uma camada Popular Em cima Desse ativo Onde você vai Em diversas cidades Pequenas Até na roça Como diz aqui no Brasil Que é no interior E as pessoas Estão transacionando Estão investindo Existe uma cidade Aqui na região Dos lagos Que um volume De transação É absurda Hoje De criptomoedas Então a gente tem que estar Atento ao que está acontecendo Encarar essa realidade Não dá para fechar os olhos Para o que está acontecendo No Brasil E no mundo E saber que precisa Sim regulamentar Para dar tranquilidade Para quem está transacionando E aí Existe aquela preocupação Quando a gente fala em regulamentar Tem muita gente que é contra Eu sou contra Eu sou contra As pessoas não entenderam Que quando você não tem Esse reconhecimento E deixar esse vaco De legislação Esse buraco Pode ter uma proposta Maluca daqui a pouco Sendo apresentada Por quem não tem conhecimento E ferrar todo esse mercado A hora que a gente cria Uma regulamentação Liberdade A gente está protegendo Esse mercado A gente está falando Você não vai ficar taxando Aqui não Porque não adianta você taxar Porque se você taxar Eu faço de ponta a ponta E eu vou provar aqui Que esse mercado É um mercado em evolução Mas eu tenho que garantir Você que chega no Brasil Você é um turista Você que tem seu ativo Lá o seu Bitcoin Chegar no shopping E poder transformar em real Vai numa máquina Já tem E vai lá e paga Se aquela loja Não está aceitando ainda Você paga Pega Transfere o seu Bitcoin Em real E vai lá e paga O seu sorvete Ou vai lá e compra O seu ingresso Do cinema E você poder ter Essa transferência Como se você fosse Numa casa de câmbio No shopping E trocasse Comprasse o dólar Para viajar Ou então vendesse O seu dólar Quando você chega de viagem Isso é normal Isso é real E isso faz parte Da vida do ser humano Então a gente quer Ter essa tranquilidade De saber que a gente Não vai estar Transacionando Então alguém falando Você tem que ir Num mercado Que não é reconhecido E um mercado Que não é legal Isso não existe O mercado Tem que ser colocado Com transparência E clareza Para que todos Possam ter acesso Com tranquilidade Saber que está mexendo Com ativo digital Que é regulamentado Pelo país Que já tem Um reconhecimento Pela Receita Federal Que trabalha muito bem Para cobrar qualquer brasileiro Se você dever A Receita Federal Você pode ter certeza Que vai ser cobrado Rapidamente E ela tem um sistema De informação Muito preciso Não, sem dúvida nenhuma O ritmo de inovação E tecnologia Está caminhando A passos A passos largos Enquanto o sistema Burocrático Sim Estão caminhando A passos de tartaruga Mais uma vez Deputado Áureo Muito obrigado Pela presença Aqui no canal Dash Leiro e tal Quero deixar mais uma vez O convite Para o senhor E para outros Deputados e senadores Que quiserem participar Aqui do nosso bate-papo É só enviar um e-mail Para a gente No dash.dinheiro Arroba gmail.com Muito obrigado Para a participação Até a próxima E como sempre Pessoal Deixe suas perguntas Dúvidas Críticas Sugestões E temas Para os próximos programas Eu com a nossa equipe Sempre observamos Respondemos os comentários E iniciamos sempre Um aprendizado Aqui juntamente Com vocês A nossa audiência Mais uma vez Se inscreva no canal Ative o sininho E a gente se vê Num próximo programa